A Miss Brasil Mayra Dias do Amazonas foi eleita Miss Brasil 2018 na noite do sábado. O concurso realizado no Rio de Janeiro teve transmissão ao vivo aqui da Band. Após o anúncio da Miss Ceará como terceira colocada, cresceu a expectativa em torno das duas candidatas restantes. Miss Amazonas ou Miss Bahia? Quem acabou com o mistério foi o apresentador Cássio Reis. Miss Amazonas! A jornalista Mayra Dias, de 26 anos, recebeu a coroa da piauiense Monalisa Alcântara, a Miss Brasil do ano passado. Mayra será a segunda amazonense a representar o país do Miss Universo. A primeira foi Teresinha Morango, em 1957. Sem dúvida, esse era o meu sonho, de se tornar a Miss Brasil Be Emotion.